Em Teoflotone, a Secretaria Municipal de Saúde intensifica o combate à dengue na cidade Após o carnaval, com a chuva e o alto índice de infestação, a ordem é evitar um surto da doença O Troca-Troca foi montado no Poço de Saúde da Família, no bairro Matinha A unidade atende cerca de 4.500 pessoas As crianças trouxeram embalagens para trocar pelo material escolar Ninguém reclamou do trabalho Quantas viagens vocês já deram hoje trazendo material? Duas Essa daqui é a segunda E onde vocês acharam tanto material? Lá em casa Por que você juntou todo esse material? Para trocar de material, porque a minha mãe não comprou nossos material ainda O projeto oferece material escolar como cadernos, lápis, canetas, borrachas, entre outros Isso alivia o orçamento doméstico no início do ano letivo Marcilene trouxe grande quantidade de embalagens ao PSF Matinha Segundo ela, o importante é evitar que focos do Perlilongo, Aedes aegypti, se alastrem na comunidade onde mora As crianças vão aprendendo e a gente também adulto tem esse papel, né? De ficar incentivando eles de não deixar, porque a água parada, em poucos dias o mosquito vai nascer ali, vai gerar ali Então em poucos dias ele vai se tornar um perigo para a população, né? Marcilene diz que vai repartir os materiais escolares com pessoas na zona rural de Teoflotone Elas ajudaram a coletar as embalagens que trocou no projeto de combate à dengue Eu e meu filho, a gente distribui para pessoas que às vezes não tem a possibilidade de vir até o Troca Troca Aí eu venho, eu mobilizo as pessoas que eu conheço próximo de casa Falei, gente, vamos juntar, vamos separar, vamos tirar isso do lixo E a gente vai estar ajudando pessoas que às vezes não tem a possibilidade de estar comprando esse material escolar As mães que às vezes não tem aquela condição de estar comprando o material todo Aí eu distribuo, junto com meu menino, meu filho Distribuo para pessoas que estão precisando desse material Esse material é muito importante Essa é a terceira edição do projeto Troca Troca somente esse ano em Teoflotone E ela está sendo realizada no bairro Matinha por conta do alto índice de infestação em toda a região E é uma forma que a secretaria encontrou de estimular as pessoas a ganhar o material escolar E com isso retirar do meio ambiente aqueles recipientes que podem servir de criadores para o inseto, o Aedes aegypti O PSF Matinha não registrou casos positivos de dengue, zika vírus ou chikungunya Silvânia faz um alerta às pessoas que reforcem a prevenção dentro de casa Se a população nos ajudar a combater, vai ser mais fácil A gente vai fazer um trabalho melhor ainda do que já vem sendo feito Porque o Lira está batendo 4,5% para a nossa região é muito alto Então, na ação do Troca Troca, além da gente conscientizar a população Para poder trazer os materiais para trocar Eles ainda conseguem diminuir na compra de material escolar para as crianças Essa é a terceira troca-troca só desse ano E a gente pretende fazer mais barros ainda Para conscientizar a população que o mosquito não é brincadeira não Após o carnaval e com chuva, Silvânia chama a atenção da população Para o risco de contaminação pelo Aedes aegypti Todo mundo, a população reunir e limpar os quintais Ajudar, abrir, quando a gente chegar, bater na porta, abrir, deixar Tem gente que não deixa Ah, não vai jogar aqui, na minha casa não tem, não deixa entrar Aí prejudica o vizinho, um cuida, outro não cuida Então, se todo mundo reunir e cuidar, vai dar certo